Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora do A Casa é Sua. A Casa é Sua, A Casa é Sua. A Casa é nossa. Vencei. Venceu na vida? Ai, ai, apresentar o jornal aqui sentadinho. Sentadinhos, né? Uma coisa boa. Que delícia. Olha só, Israel, no A Casa é Sua de hoje, você vai conhecer um novo ramo de trabalho que está chegando aqui em Três Lagoas. É mesmo? Sim. Olha lá, dona Mari. Dia da Amizade, Israel, é isso. Mas tá chegando, tá bom. E ao que fazer a contratação desse serviço, você pode ter uma rotina mais prática e ágil. Acompanhe. Você sabia que ela é um dos principais fatores que podem fazer com que seus dias sejam mais práticos? Pois é. Quem nos fala sobre este assunto com mais propriedade é a Suelen Amasaki, Personal Organizer. Bom, eu estou aqui então com ela, né? Personal Organizer que tá fazendo um sucesso nas casas de várias famílias. Suelen, por favor, seja bem-vinda ao TVC Agora. Obrigada. E conta pra gente, Su, por que investir nessa profissão? Essa profissão traz transformações na vida das clientes, nas nossas vidas, né? Então, hoje, eu acredito que hoje, por conta da pandemia, as pessoas entenderam o quanto a nossa casa é um templo, né? Onde a gente tá ali, onde a gente precisa se cuidar, né? Se carregar, recarregar as energias. Então, ter a casa organizada traz tudo isso, né? E você sempre foi uma pessoa muito organizada? Sempre. No ambiente de trabalho, sempre fui, né? A moça metódica, né? A funcionária metódica das canetas coloridas. E aí, eu trouxe pra profissão, pra dentro de casa, quando o meu filho nasceu, né? Hoje, meu filho tem seis anos. E há cinco, cinco pra seis anos, eu sou personal organizer. Então, eu tive a necessidade, eu vi a necessidade de levar a organização pra dentro da minha casa com o meu filho. Não tinha família em casa, perto, né? Então, eu tinha que manter a organização pra facilitar tudo, né? A personal organizer, também conhecida como organizadora profissional ou consultora em organização, é uma especialista em organização de ambientes, que, através de seu trabalho, auxilia os clientes a encontrarem soluções inteligentes e funcionais para cada ambiente ou rotina. O trabalho desenvolvido é diferenciado e específico, com projetos pensados exclusivamente para cada cliente, criando soluções reais que facilitam a rotina dos envolvidos. Lindy Ortiz é uma das clientes de Suelen. Ela contratou os serviços há dois anos atrás, para ter praticidade através da organização e também para se livrar do acúmulo de roupas e acessórios que não utilizava mais. Lindy conseguiu manter a organização até hoje, mas relata que não é fácil. E depois que a Suelen veio e fez toda a organização, todo mundo da casa ajuda a manter organizado? Não, não, assim, é difícil, né? Eu trabalho também no escritório, eu cuido da minha casa, né? Tenho dois filhos, um marido, então não é fácil você realmente cuidar e manter. Mas, assim, já facilitou bastante, porque se realmente eu não tivesse feito, eu acho que a minha casa ia estar, assim, de perna para o ar. Então, hoje, assim, eu organizo aqui, depois que ela fez tudo para mim, assim, ela organizou o meu guarda-roupa já tem dois anos, né? Eu fiz isso no quarto deles também, né? Então, eu fui arrumando, então, às vezes, eu brigo com eles, que eu chego e falo, ó, se vocês realmente mantessem, né? As dobras arrumadas, né? Então, ficaria mais fácil. Essa organização, feita pela Profissional Organizer, não parece, mas é um processo muito delicado. Na entrevista, Suelen se recorda de trabalhos que marcaram esses seus cinco anos de carreira. Teve dois, né? O primeiro, que foi de uma pessoa acumuladora. Então, para essa cliente, eram coisas assim, tipo, a dispensa dela tinha alimentos de cinco, seis, sete anos atrás. E ainda assim, para ela, era doloroso mexer naquilo, né? E o segundo foi uma biblioteca, onde a cliente tinha perdido o pai, através da pandemia, né? E o pai tinha livros, acervos ali, de muitos anos, desde que ele era pequeno. Mas a cliente queria fazer uma surpresa para a mãe, que não tinha coragem de mexer nesses livros, nesse acervo. Não tinha coragem de se desfazer muito das coisas ali. Então, eu fui num dia para a mãe chegar no outro de viagem e encontrar tudo organizado. E para finalizar, Suelen deixa um recado para quem deseja se especializar nessa profissão. Bom, eu estou desenvolvendo esse ano um projeto, né? Para capacitar personal organizers aqui na região, aqui na cidade, né? Eu tenho curso já, mas são cursos voltados para a mamãe, né? Para a mamãe organizar o quartinho do bebê, mala de viagem para os amantes de viagem, né? E também para donas de casa, onde elas aprendem a organizar e fazer uma limpeza inteligente. Mas esse ano tocou muito o meu coração de transformar a vida dessas pessoas que querem se transformar personal organizers, né? Então, eu já tenho 5, 6 anos aí de experiência. É uma trajetória que eu vejo como uma trajetória de sucesso, né? Com certeza. Mas por ver que eu consegui passar por todos os desafios, todos os obstáculos que elas passarão e eu vou poder contar essa jornada para elas e elas aprenderem comigo. Então, muita gente já me pedia, eu não me achava pronta, mas hoje eu já me acho por conta dessa experiência que eu já tenho.